Bom dia! Como vocês sabem, eu estou mudando novamente e eu decidi gravar todos os meus passos até a mudança, o novo apartamento ainda vazio com móveis. Eu tô mudando, sei porque eu falei novamente, e eu vendi todo o meu quarto. No quarto eu tô sem móveis nesse exato momento, tô dormindo no colchão no chão e eu vou mostrar pra vocês tudo. Eu comprando os móveis, ah, o celular tá caindo. Eu comprei já a minha cama, eu comprei na internet, então eu vou mostrar assim que ela chegar. Eu comprei um criado-mudo que tá aqui, eu tô indo agora no Home Depot, comprar caixas vazias e... tenho que comprar caixas vazias, tenho que comprar uma massa pra tampar os buraquinhos da minha parede e tenho que comprar uma tinta prata, que eu quero pintar a minha mesa de prata. Ahn, eu acordei agora, lavei meu rosto, tô com cara de sono, vou agora comer alguma coisa, minha mãe quer fazer grude, eu vou mostrar um pouquinho da minha cozinha pra vocês, ahn, deve tá super bagunçada, mas olha o estado que tá o meu quarto. Olha todas as maquiagens ali no chão, isso é todas as maquiagens, gente. Todas as minhas maquiagens, isso. Olha o desastre. Minha cama, tô dormindo no chão, ali é o closet do boy, o meu closet tá ali, eu não cheguei a mostrar pra vocês. Ahn, eu acabei de comprar este móvelzinho, vai ser o criado-mudo da minha cama. Aqui tá a pecinha que vai por fora, deixa por dentro pra não quebrar. Ahn, meu quarto vai ser mais, digamos, móveis mais modernos, eu quero agora mudar o estilo do meu apartamento, eu vou mudar minha sala, eu vou mudar o meu quarto. O quarto de junho eu acabei de comprar um quarto todo novo, quer dizer, acabei, né? Eu comprei em janeiro, janeiro, fevereiro mais ou menos, eu comprei um quarto todo pra ele. E é isso, eu vou mostrar pra vocês todos os meus passinhos a partir de agora. Prometo não decepcionar, prometo não sumir mais. Não vou dizer prometo, porque quando eu digo prometo eu sempre acabo falhando e meus prometos não funcionam. Mas eu juro, falei igual a minha amiga, sei lá, de juro, juro é juro. Agora se eu falar juros, aí é outro papo. Mas enfim, minha mãe agora tá atrapalhando o meu vídeo, sabe? Ela tá chegando aí e atrapalhando o meu vídeo. E é isso, vamos agora lá na minha cozinha, eu vou comer e depois a gente vai no Home Depot e o Walmart. Ela achou que eu tava gravando desde o início, eu fazendo o café da mãe, não deu certo. Enfim, hoje a gente tá fazendo bacon. Tô fazendo quatro bacons pra minha e minha mãe. Hoje é domingo e hoje é dia de comer bacon e waffle. Caramba! O waffle que eu tô fazendo é esse. Eu compro lá no Costco. Ele é de proteína, tem 14 gramas de proteína e 5 gramas de fibra. A massa integral é super saudável. E ele só precisa misturar com, pra cada medida, a mesma medida de água. Aqui eu tô fazendo o bacon. O bacon é de açúcar mascarro. Ele é delicioso, não é saudável, mas eu amo bacon. Bacon é vida. Au! Peinei. Acabei de me encomar. Enfim, agora eu ganho a sortear a massa pra gravar. Essa é a massa. Tá vendo que ela tem umas pintinhas mais escuras? Porque essa é a massa integral. A marca está pronta, agora é só pegar a Waffle Maker e esse avião aqui para fazer o aqua e eu faço essa, eu coloco um pouquinho de spray de óleo para não grudar, para limpar a minha casa está uma bagunça imensa, a gente está em mudança, esse aqui é um spray de óleo de canola, você diz canola ou não? canola, a medida, coloca mais, coloca no máximo, coisa e gira, e agora é só esperar, essa vai para minha mãe, mãe, aqui, está vendo como está, todo o crocantezinho, dentro da geladeira tem syrup, e aí você faz, vamos agora fazer o segundo, tem syrup, um melzinho para colocar por cima, vou colocar um pouquinho de óleo para não grudar, aqueles cupcakes é do meu filho, ok? não sei o que como cupcake, não sei o que é, não, é esse? é, e é isso, vamos agora provar meus waffles, vou colocar o syrup, syrup, acho que a minha já esfriou, porque eu estou fazendo 50 milhões de waffles, e, yummy, very good, muito bom, waffle, bacon, waffle, melhor café da manhã da vida, bom domingo, está delícia, e aí Chegamos na Home Depot e eu vou mostrar um pouquinho lá dentro como é pra vocês, mas é só coisa de construção, coisa de casa, tem plantas. Isso que viemos comprar, mão na massa, aqui é a loja do Leme. Milhões e milhões e milhões de coisas. O que vai ser? Trível de plantas,Where do São Paulo tem? Grível de plantas e morrer da comida. Trível de plantas. Trível de plantas. Trível de plantas e investidão. Trível de plantas. Trível de plantas. Trível de plantas. Trível de plantas. A pessoa tem carro pequeno, né, Lucio? Saindo do Walmart? A manha se escondendo, a gente só veio comprar algodão, a manha é besta, viu, a manha se escondei, vou mostrar só porque ela é muito besta, algodão e mais caixa, caixa menor, caixa pequena, pra guardar coisinhas que se quebram e tal, e agora vamos pra casa começar a cachorrada. E aí 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 E aí